Olá, galerinha, tudo bem? Estou aqui com o meu amigo de profissão, profissional de educação física, estudante de nutrição, Peter! Peter! Bem, na verdade é Peter, mas é porque é alemão. Mas pode me chamar de Peter, no Brasil é assim. Sim, ele está com um projeto maravilhoso, está lançando um livro ligado à cinesiologia, a exercício físico e a cura através de uma alimentação saudável. Conta mais um pouquinho para mim, Peter. A cinesiologia, ela estuda o movimento, e eu relacionei o alimento com a perda do movimento. Então, assim, há contrações musculares e intestinais que causam obesidade, a cura de líquido. Então as pessoas estão sofrendo muito por causa do alimento tóxico. Eu criei assim a primeira dieta puramente brasileira, que se relaciona com a cura da asma, cura da TPM, cura da obesidade e da diabetes. Os alimentos são orgânicos? A questão não é só o orgânico em si, mas sim, se fala muito disso, o alimento que tem muito agrotóxico faz a pessoa reagir mal. Você precisa imaginar que o trabalho americano de agrotóxico no campo, ele está vestido com aquele terno anti-radiação, praticamente. É muito aditivo, né? Muita gente tem que fazer esse trabalho, tem que conversar o almoço, um pouco de movimento. Já percebi, Michelle, que você sabe do que você está falando. Eu estou danada, viu? Me fala, quando que você vai lançar essa joia rara, esse livro? Realmente é uma joia rara, é um livro muito polêmico. O nome chama Como Sobreviver na Selva Urbana. E ele vai ser lançado na Livraria Argumento no Leblon, na Dias Ferreira, na sexta-feira, dia 24, às 19 horas, começa. Vai ser uma grande festa, mas espero que você possa aparecer. Com certeza, vai ser um prazer enorme. Esse livro vai ser pra você, eu juro, você vai adorá-lo. É muito interessante, muito polêmico, tem muita discussão, porque quando a gente fala de cura, já é uma coisa complicada. Mas é tão simples, sabe? E você está com o dedo na matéria, realmente, tirar essa questão química do alimento resolve o problema de alergia. Isso aí, e a gente não pode parar de ir. Tem que sempre estar aprendendo. Tem que sempre estar aprendendo, porque o ensinamento que vai trazer a regulação do tratamento. Agora você imagina como é difícil o tratamento do SUS, de uma criança que tem um problema de asma. Eu ensino três toques para acabar com a asma. Nunca mais vai precisar de bombinhas. É incrível isso. Esse é o Brasil que eu quero. Esse é o Brasil que eu quero comer. Obrigada. Obrigado a você. Eu adorei. Obrigado. Obrigado. Obrigado.